Olha, deixa eu ir lá pra Campo Grande agora, vamos ao vivo com a minha querida Giovana. Ô Giovana, tudo bem? Bom dia, o que que tá dando de errado aí, menina? Bom dia, bom dia, tudo certo por aqui. Que bom, que bom. É o seguinte, gente, olha o que aconteceu. O cantor Almir Sater, ele tem um avião, correto, Giovana? Sim. Ele tem um avião e deixa esse avião no Aeroclube lá de Aquidauana. Só que o Aeroclube, minha gente, foi invadido por bandidos. E, primeiro, já é um absurdo bandidos terem a audácia de entrar em um Aeroclube pra roubar avião, correto? Tô conseguindo montar aqui a linha de raciocínio, Giovana? Sim, sim, exatamente. Já é uma baita de uma audácia os bandidos invadirem pra roubar aviões. Não estamos falando de um negócio pequenininho, não, estamos falando de avião, minha gente. E entre os aviões, entre os aviões que foram levados pelos bandidos, está o avião do cantor Almir Sater. Conta essa história pra gente, por favor. É, as informações que circulam é de que esse avião é, então, do cantor Almir Sater, um dos aviões, né? Porque foram três aviões que foram roubados. Mas nós entramos em contato com a assessoria, também com o delegado. A assessoria disse que não confirmou, né, que esse avião seja do cantor. E o delegado que cuida também do caso não passou informações sobre isso. Mas ainda aguardamos aí as informações de que circulam, né? Inclusive, o cantor está lá em Aquidauana pra iniciar gravações de uma novela, enfim. Bom, mas esse grupo de cerca de 12 homens, então, invadiu na madrugada desta segunda-feira, por volta de duas e meia da manhã, esse aeroclube de Aquidauana, município que fica aí a 137 quilômetros aqui da capital do estado. Eles chegaram até o local, abordaram as pessoas, três pessoas que cuidavam do local, amarraram essas pessoas, eles estavam fortemente armados, segundo informações do delegado que cuida do caso, né? Delegado Jackson Frederico Valle, da Delegacia de Polícia do município. Então, eles chegaram fortemente armados, todos vestidos de preto, utilizando também balaclavas, amarraram essas três pessoas que cuidavam do local, em seguida, arrastaram essas aeronaves, abasteceram essas três aeronaves, então, embarcaram e levantaram o voo. Agora, a polícia investiga, então, o paradeiro desses veículos, também o paradeiro desses criminosos. Eles utilizam aí, contam com o auxílio de radares aqui do estado, inclusive, há informações de que a Força Aérea Brasileira já teria sido acionada também para verificar os radares, né? Aqui de Mato Grosso do Sul, também já foi feita a perícia de local, exame papiloscópico, verificação de digitais de objetos de crime que teriam sido deixados também lá no local, imagens de monitoramento do entorno, já que no Aeroclube não há câmeras de segurança. Então, eles seguem aí, investigando, para saber se essas aeronaves foram levadas ao Paraguai, à Bolívia ou, então, a algum outro local. A investigação segue a linha de que esse grupo seja uma quadrilha de narcotráfico, né? Já que, historicamente, esse tipo de roubo de furto ou de roubo de aeronaves é cometido por alguma organização criminosa que destine, então, o uso dessas aeronaves ao tráfico ilícito internacional. Mas, segundo o delegado, isso ainda é uma hipótese. Então, como eu havia dito, há informações aí de que uma dessas aeronaves seja do cantor Almir Sáter, não há confirmação com a assessoria, mas o cantor está lá, né? Com certeza foi de avião para a Kidauana, então, pode ser que seja dele. Nós aguardamos ainda mais informações sobre isso e seguimos atualizando esse caso. Meu querido, muito obrigado pelas suas informações. Ousadia dos criminosos, né? A gente sabe que cada vez mais esses grupos criminosos, essas facções estão ficando cada vez mais equipadas, ousadas e estão desrespeitando ainda mais a lei e, obviamente, chama a atenção. Afinal de contas, como a gente falou, o avião não é um veículo pequeno. E, lógico, até ia comentar, mas você já trouxe a informação completíssima aqui no TVC agora, que muito provavelmente será usada aí pelos narcotraficantes, né? É, com certeza. Essa é a hipótese mais forte, né? Levantada provavelmente vai ser por conta disso, né? Já que são quase 20 homens, né? É isso aí, né? Agora é esperar o trabalho da polícia. Mas, querido, um abraço para você. Obrigado pela sua participação aqui no TVC agora. Obrigado pela sua participação aqui no TVC agora. Obrigado pela sua participação aqui no TVC agora.